Uma semana antes de morrer, William Junior, é muito errado, ele diz Uma semana antes de morrer, William Junior pediu pra que gravassem a seguinte frase no seu túmulo Eu disse a você que eu estava doente I told you, eu te disse que eu estava doente Mano, o cara tinha tanta certeza que ele estava doente que ele falou até pra escrever Uma semana antes da morte dele Essa é a coisa mais gativa que existe Porque provavelmente a pessoa pra corre falou Eu disse que eu estava doente, não deu ouvidos Falou assim, ah, você está tudo bem Sabe quando você acha que está tudo bem, não está tudo bem Tipo quando você está indo mal nas primeiras provas do colégio Está tudo bem, lá na final eu tiro, eu vou bem Mas você chega na final, você está Coitado de quem vai ter que conviver a vida inteira com o túmulo O cara vai lá rezar, ele olha assim e fala Ele tinha razão, eu deixei ele morrer Ele deixou muito claro pra mim É, tem gente que perde até a vida e não perde a piada Essas lápides são tão engraçadas que ao invés de você ficar de luto, você vai rir Fala galera, como é que vocês estão? Eu realmente espero que vocês todos estejam muito bem Correndo atrás dos seus objetivos E hoje a gente está aqui Espera Fica até sem ar Vai morrer E hoje a gente está aqui pra mais um vídeo Mas antes da gente começar Se você ainda não é um inscrito Se inscreve no canal Aperta no botãozinho vermelho aqui embaixo Aperta aí, velho Eu sei que todo mundo fala pra vocês apertarem no botãozinho vermelho Mas vocês já estão muito acostumados a ouvir isso Então hoje eu estou aqui pra relembrar vocês Aperte realmente no botãozinho vermelho aqui embaixo Se você ainda não é inscrito Deixe o like pra fortalecer o vídeo E hoje a gente está aqui pra reagir aos Túmulos Lápides mais engraçados do mundo Você acha que tem um senso de humor muito bom? É porque você ainda não conheceu essas pessoas aqui Que mesmo indo pro túmulo morrendo Elas não queriam que seus entes queridos chorassem Então eu realmente espero do fundo do meu coração Que esse vídeo tire pelo menos um sorriso do teu rosto Que aí tu já vai ter valido a pena Não sei se fala valido Valido, tá certo valido? É claro Alguns túmulos vão estar em português Outros em inglês Mas são frases bem curtas Eu vou traduzi-las pra vocês Esse cara que com certeza foi um grande filósofo na vida dele Antes dele morrer Ele falou pra escrever isso aqui No túmulo dele Enquanto ele viveu Ele estava vivo Talvez nem todos de vocês vão entender essa mensagem Mas o que ele quis dizer é Enquanto eu estava vivo Eu realmente vivi Eu não só passei pela vida Eu estava vivendo De todas as formas Eu estava vivendo no limite Eu estava fazendo tudo Eu vivi no meu máximo Agora eu entendi Esse cara aqui mandou um Rê, rê Esse cara aqui tem um senso de humor Assim Totalmente apurado Fazer o que? Morrer, né? Esse cara aqui com certeza É aquele cara do contra Sabe aquele grupo de amigos que você tem Que sempre tem um cara Que sempre vai contra tudo Diferentão Então Esse aqui quando morreu Ele não queria uma lata de comum Eu não queria um túmulo comum Padrão Sabe o que ele fez? Mandou fazer uma lápide Parecendo Pac-Man Não tem jeito Todo mundo morre Até o Pac-Man vai pro cemitério Gente Eu espero realmente Que ele esteja do lado de Deus Agora nesse momento Mas Com certeza Aqui na vida Velho É alguma pessoa Rancorosa Porque não tem nenhum sentido Olha como que é a lápide E o túmulo desse cara Agora imaginem vocês comigo No momento em que enterraram ele E tava tipo Toda a família lá Vendo o enterro Os amigos Os entes queridos Se eu fosse algum familiar dele Eu ia falar Velho Abre Abre Porque eu quero descer também Me enterra aí, mano Esse cara com certeza Comprou a passagem dele Pro lado do capeta Tem gente que tem medo De jogar o ouija Esse cara não só jogava Como também falou Pra construírem o ouija No túmulo dele Ou seja Pra ele a questão Não é tipo Um impasso pela eternidade Não Ele tá com o demo Pra toda a eternidade Ai Tem que ser muito mentira isso Eu bem avisei Que aquele médico Não prestava Gente, por favor Me avisa Me avisa Por favor Me explica É errado o ridículo O cara ele tava tendo Muito senso de humor Mano Se eu fosse o cara Que conhecesse Eu processava esse médico aqui Aqui já Um homem que morreu De saco Cheio Que bom Que eu morri Graças a Deus Eu morri Tô do lado do Senhor Tá tudo bem agora Eu não estava mais Aguentando viver Essa vida Cês tão entendendo Gente A gente tem que realmente Procurar a nossa felicidade O tempo todo Pra não chegar com 80 90 anos E falar Meu Eu devia ter feito aquilo Nossa Como minha vida passou rápido E eu não vivi tudo Que eu queria viver Um amigo e eu Apostamos Quem aguentava mais tempo Debaixo d'água Eu ganhei Ele ganhou Quando eu nasci Todos riam E eu chorava Vivi de tal forma Que quando morri Todos choraram E eu ri Caramba Esse cara aqui Não vivia muito bem Aparentemente Porque quando ele morreu Ele riu E quando ele viu Ele estava triste Eu não concordo muito com isso Gente Vamos viver feliz Esse cara Leva sinceridade Acima de tudo E não liga muito Pro que os outros Pensam sobre ele Ou sobre a sua família Eu realmente espero Que isso aqui Seja mentira Mano Que desrespeito Mano Então quando a mulher dele Morreu Sabe o que ficou escrito Na lápide Aqui jaz A minha esposa Fria como sempre Pegaram pesado Nesse bangue aí Viu É um cara muito sincero Você tem que concordar comigo Agora está aqui Um cara que realmente Amava viver a vida Porque quando ele morreu Colocaram isso No túmulo dele Que droga Acabou Tipo Que droga Eu morri Esse aqui é conhecido Como o amor eterno O amor para todas as vidas Não só para a vida terrena É tipo um romance De roleu E... Roleu É tipo um romance De roleu E julimeta É tipo um romance De Romeu E julieta Luciano Aqui te espero Não, 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 não Não quero morrer não Eu te amava demais Mas não é esse ponto Muito obrigado pelo convite Mas aqui ficarei Não, não Luciano 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 Uuuu Água E com certeza tem gente Que deve ter visto isso Como uma declaração de amor Tipo velho Eu fiquei com você A vida inteira E te espero até aqui No túmulo Não é muito romântico Mas Aqui jaz Juan Que com um fósforo um dia Foi ver se gás havia E havia Gente eu não posso rir Gente não ri Não ris Ó Eu vou repetir pra você Ver se você entendeu Aqui jaz Juan Que com um fósforo um dia Foi ver se gás havia E havia E morreu Isso aqui não aconteceu Ele falou Mano eu vou trollar todo mundo E eu vou colocar isso aqui na minha lábvia Porque eu sou um cara zoeiro Eu sou troslador E olha que nem era brasileiro Aqui descansa minha sogra querida Maria Gertrudes Senhor Receba com a mesma alegria Com que te mando Isso não é engraçado Não é engraçado E é por isso que eu vou passar pra próxima O pessoal tá sendo realmente Muito 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 criativo Na hora de Falar pros seus entes queridos Como ele quer que esteja escrito A lápide A Esther colocou na lápide A seguinte frase Eu preferia estar lendo isso Eu acho que todo mundo Ia preferir estar lendo isso Essa com certeza É uma das melhores Esse cara com certeza Usava muito o Whatsapp Sabe aquelas correntes Que você sempre recebe? Então Morri Por não ter encaminhado Aquelas 10 mensagens Para outras 10 pessoas Você acha que não funciona? Funciona? Esse cara com certeza Não morreu Por não ter encaminhado Aquelas 10 mensagens Ele deve ter morrido Por alguma outra causa E aí ele quis zoar todo mundo E colocou isso no seu túmulo Mentira O Joel escreveu a seguinte frase Perda minha Ganha o seu O cara sabia Que era tipo um encosto Na vida de todo mundo Eu sei que você está ganhando Com a minha morte Ok né Acontece Caramba Está escuro Está muito escuro Aqui embaixo Robert 1840 A 1887 Ele viveu 47 anos Ele nunca matou Um homem Que não precisasse Ser morto Que isso Cara Quem é quem O justiceiro Essa é muito boa Agora eu sei Algo que você não sabe Porque todo mundo Fica imaginando Caramba Quando eu morrer O que será que vai acontecer Comigo O que vai ter Eu vou chegar lá Do lado de Deus Eu vou para uma outra vida O que vai acontecer comigo Ah esse cara Foi bem honesto Agora eu sei De algo que você Não sabe E só vai saber Quando morrer Acabou de encontrar Um chocólatra Um amante de chocolate Ele amava tanto chocolate Que quando morreu Falou para escrever A seguinte frase Eu nunca vi um chocolate Que eu não tenha gostado Gostei dessa No caso meu seria Chocolate McDonald's Refrigerante Doce Pizza Macarrão Pipoca Lasanha Com certeza Esse cara Era algum influencer Né Algum influenciador Das mídias sociais Em algum país Que não fosse o Brasil Porque quando ele morreu Ele escreveu 672 seguidores No Twitter 92% De avaliações positivas No Ebay 184 matches No Tinder E 76 mil quilômetros Corridos Não ria Você é o próximo Porque realmente Tem gente Que deseja A morte dos outros Gente Pelo amor de Deus Nunca Na sua vida Faça isso Então esse cara Mandou uma mensagem Para aquela pessoa Que estava lá No enterro dele Eu sei que você está indo Mas não ria não Tá Você é o próximo De uma coisa A gente está certo Nessa vida Todo mundo vai morrer E uma prova disso Foi o que esse cara Escreveu na lápide dele Eu sabia Que isso ia acontecer E quando você morrer Daqui uns 880 anos Que a gente vai conseguir Achar uma maneira De conseguir aumentar A idade Se Deus quiser Qual a frase Que você vai querer Que fique gravado Para a eternidade Na sua lápide Pensando bem Sei lá Para mim seria Foi bom enquanto durou E você Qual seria a sua mensagem Da sua lápide Escreve aqui nos comentários Que eu vou ler Todos os comentários Eu vou curtir Os mais criativos E é isso aí galera Eu realmente espero Do fundo do meu coração Que esse vídeo Tenha tirado pelo menos Um sorriso do teu rosto Que você tenha gostado Não se esquece Se inscrever no canal E aperta no botãozinho Vermelho aqui embaixo Deixa o seu like E eu te vejo amanhã